Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Esse é o In Memoria, em mais uma edição aqui no canal do Observatório da TV, recordando astros e estrelas que já morreram, né? Infelizmente não estão mais entre nós, e nós podemos reencontrar nos trabalhos que eles deixaram, nas reprises ou em lançamentos do Globoplay, como agora temos o projeto Fragmentos, que traz neste mês de fevereiro de 2024 a novela Sol de Verão, de Manuel Carlos. Vamos relembrar atores que estiveram nessa novela e já nos deixaram. Antes de começarmos aqui a nossa relação dos atores que infelizmente já faleceram e participaram da novela Sol de Verão, eu peço a você, como peço sempre, que faça a inscrição aqui no canal, pense com carinho na possibilidade de ser também membro do canal, ative o sininho, deixe seu like, seu comentário e compartilhe os nossos vídeos. Além de fazer o convite a você que, em Memoria, sai às segundas-feiras, né? Geralmente, e segunda-feira também é o dia do podcast do Observatório da TV, Ligados na TV. Convido todos a continuarem acompanhando, ou a passarem a acompanhar se não tiverem visto ainda nenhuma das edições. E elas estão todas aqui registradas, gravadas no canal, podem procurar nas playlists, que há uma só com o podcast. Sol de Verão é a quinta novela lançada pelo Globoplay, né? No projeto Fragmentos, que teve início agora em 2024, e recupera capítulos de novelas que não estão preservadas na íntegra, ou em versões internacionais, assim, um material mais volumoso, com a história tendo começo, meio e fim, né? Infelizmente, não é o caso de 28 títulos que foram separados para participar desse projeto Fragmentos, né? Para integrar o projeto Fragmentos. Os quatro primeiros, em janeiro de 2024, agora, né? Foram o Rebu, a versão original, Estúpido Cupido, Chega Mais e Coração Alado. E agora, dando prosseguimento a ele, surge Sol de Verão, de Manuel Carlos, que foi exibida entre 1982 e 1983. Essa novela ficou marcada, né? A palavra é bem essa, pela morte do seu protagonista, o Jardel Filho, que interpretava um mecânico de automóveis, né? Chamado Heitor. E, por conta disso, a novela até foi encurtada, trocou de autor, porque o autor não se sentiu em condições de prosseguir com a história, né? Enfim, o Lauro César Boniz assumiu os capítulos finais, né? Foi ele que os escreveu. E Jardel Filho faleceu de um ataque cardíaco, fulminante, né? Ele tinha, na ocasião, 55 anos de idade. E é um nome muito importante, da nossa televisão, do nosso cinema, do nosso teatro, né? No cinema, por exemplo, ele esteve em Floradas na Serra, em Macunaíma, em Terra em Transe, né? Na televisão, Jardel Filho fez O Acusador, O Homem que Deve Morrer, O Espantalho, Sinal de Alerta, O Bem Amado, e muitos outros trabalhos. Fogo Sobre Terra, Verão Vermelho, Assim na Terra como no Céu, é um ator que realmente marcou muito a trajetória da nossa teledramaturgia nesse período, né? A Ponte dos Suspiros, Brilhante, Coração Alado, que citei há pouco, já está lá nos fragmentos, né? É uma grande perda, foi muito sentida naquele momento, né? E impactou a ponto da novela ter que ser encurtada, porque a história dependia muito da presença do Jardel, né? Também perdemos, já, do elenco da novela Sol de Verão, a atriz Beatriz Segal, que interpretava a personagem Laura, mãe da protagonista feminina Raquel, que era a Irene Ravache, né? Não era a Helena, mas era a Raquel. Beatriz Segal faleceu em 2018, com 85 anos de idade. Ela teve... Aliás, com 82 anos de idade, perdão. Ela teve problemas respiratórios e também complicações de saúde motivadas pelo mal de Alzheimer. E além da muito famosa Odete Reutemann, que ela interpretou em Vale Tudo e marcou o seu nome na história da nossa televisão, a atriz esteve também em Champagne, Ninho das Serpentes, Os Adolescentes, Água Viva, Dancing Days, Barriga de Aluguel, O Clone, Bicho do Mato, Sonho Meu, e muitos outros trabalhos. Uma excelente atriz, Beatriz Segal. Outra excelente atriz esteve em Sol de Verão e já morreu. Morreu de uma forma muito triste, inclusive, né? Yara Amaral, que interpretava a personagem Sofia. Yara Amaral faleceu na virada de ano, né? De 88 para 89. Infelizmente, foi uma das vítimas do naufrágio do Batomux, no Rio de Janeiro, né? Na Baía de Guanabara. Ela era ainda jovem, né? Tinha apenas 52 anos de idade. E fora Fera Radical, o seu muito marcante último trabalho no papel de Dona Joana Flores, né? Yara Amaral participou de Helena, de Guerra dos Sexos, que foi a Nieta, né? Anos Dourados, Dona Celeste, Dancing Days também, O Amor é Nosso, Um Sonho a Mais, uma atriz que realmente faz bastante falta. Poderia ter feito muitos outros trabalhos igualmente inesquecíveis. Yara Amaral. Se você não conhece o trabalho dela, veja no Globoplay o que já tem com ela. E agora no canal Viva 70 Fest, está no ar Dancing Days. Confira! Excelente atriz. Yara Amaral. Sempre que eu tenho a oportunidade de dizer isso, eu digo e é muito merecido. Ela esteve na novela no papel de mãe do Abel, que era um rapaz surdo, né? Interpretado pelo Tony Ramos. Também perdemos, do elenco da novela Sol de Verão, o pai do Abel, que era o Caetano, Gianfrancesco Guarnieri. Gianfrancesco Guarnieri faleceu em 2006, quando ele tinha 71 anos de idade e no fim da vida, ele teve a saúde muito enfraquecida por problemas renais. E justamente esses problemas renais foram a causa da sua morte. Ele teve insuficiência renal crônica. Quando faleceu, ele havia, fazia pouco tempo, deixado de aparecer na sua última novela, que foi belíssima, do Silvio de Abreu. Ele fazia o Pepe, um diretor de teatro, que sabia segredos dos personagens. E apareceu sempre sentado, pouco e sentado, a novela toda, justamente pela sua saúde fragilizada. Deixou de aparecer antes do fim da novela, foi citado num papo ao telefone com o Lima Duarte, que era o Murat. Mas, infelizmente, poucos dias depois do fim da novela, o ator faleceu. Ator e dramaturgo também, né? Ele criou, entre outros trabalhos, o Gimba. Também, claro, eles não usam Black Tie, né? Que é um êxito muito grande no teatro brasileiro. E que ele fez como ator também no cinema, né? Num filme dirigido pelo Leon Hirschman. Na televisão, Jean-Francesco Guarnieri, entre muitos e muitos trabalhos, esteve em Camomila e Bem Miquér, Nossa Filha Gabriela, Mulheres de Areia, Os Inocentes, Éramos Seis, Vereda Tropical, Jogo da Vida, Cambalacho, A Próxima Vítima, Rainha da Sucata e mais uma infinidade. Um excelente artista que deixa muita saudade, além, claro, pra minha geração, principalmente, o vovô Orlando, do Lucas Silva e Silva, né? Que era o Luciano Amaral, no Mundo da Lua, da TV Cultura. Esteve em Sol de Verão e já morreu, infelizmente. também o ator que era o marido de Sofia na história, né? O personagem se chamava Hilário, que era o Carlos Kreber. Carlos Kreber nos deixou em 1999, com 65 anos de idade apenas, e devia acabar de participar de Torre de Babel e teve problemas muito sérios, cardíacos e respiratórios, que o levaram à morte. além de Torre de Babel e da própria Sol de Verão, Carlos Kreber participou de Terras do Sem Fim, Estúpido Cupido, Roda de Fogo, Transas e Caretas, uma infinidade também de trabalhos, O Sexo dos Anjos também, né? Às vezes ele não era nem creditado, embora participasse da novela toda. Esse foi o caso de Sexo dos Anjos, inclusive. Um ator muito bom, muito expressivo, de uma voz muito característica e que também faz bastante falta. que bom nós podermos reencontrá-lo em streaming e reprises, né? Esteve Sol de Verão e nós também já perdemos, infelizmente, o ator Gésio Amadeu, que fazia O Pedrinho, um dos mecânicos ali que trabalhavam com o Heitor, né? Se eu não estou equivocado. Gésio Amadeu, que fez Chiquititas, as duas versões de Sim, A Moça, Helena também na TV Manchete, A Cabana do Pai Tomás, Renascer, foi o Jupará, a primeira fase nos anos 90, né? E mais uma série de papéis. Ele faleceu em 2020, né? Tinha 73 anos de idade e foi uma das centenas de milhares de vítimas de Covid-19 que nós tivemos na ocasião e continuamos tendo, aos poucos, né? Enfim, uma grande perda, o Gésio Amadeu, um ator muito talentoso. Maria Alves esteve presente em Sol de Verão, ela que interpretava a Matilde. Ela faleceu em 2008, com 60 anos de idade, de Câncer de Pele. Era uma atriz muito boa, muito bonita e participou, entre outros trabalhos na televisão, de Voltei Pra Você, de Marrom Glacé, de Felicidade e aquele que eu me lembro com mais carinho, que é a Iracema, da novela Louca Paixão. Uma saudade a Maria Alves. Também esteve em Sol de Verão e nós já perdemos, infelizmente, o ator Ivan Mesquita, que viveu o Gilberto, um interesse romântico que surge a certa altura da história para a Beatriz Segal, a Laura. Ivan Mesquita, que foi casado com a atriz Maria Estela, já falecida também, ele nos deixou em 2011, com 79 anos de idade. Ele tinha diabetes e teve falência múltipla de órgãos. Já nos deixou também vítima de câncer de mama a excelente atriz Isabel Ribeiro, que na novela Sol de Verão interpretou a cunhada de Raquel, a Flora. Isabel Ribeiro esteve presente também no elenco, por exemplo, de novelas como Gaivotas, um homem muito especial, sinal de alerta, o grito, e não resistiu ao câncer de mama, que ela descobriu alguns anos antes. Quando ela faleceu, em 1990, tinha apenas 48 anos de idade. E eu falava há pouco do Ivan Mesquita, Ivan Mesquita é um nome muito frequente na nossa teledramaturgia desde os tempos da TV Excelsior. Ele participou de Almas de Pedra, participou de O Grande Segredo, também de As Minas de Prata, salvo o equívoco da minha parte, Nossa Filha Gabriela, aí já na TV Tupi, As Bruxas, Mulheres de Areia, na primeira versão que ele foi Seu Donato, A Barba Azul, um ator, sim, A Moça, aí já na TV Globo, Araponga, faz falta o Ivan Mesquita também. Camila Amado nos deixou em 2021, com 81 anos, em Sol de Verão, ela interpretava a personagem Noêmia. A Causa da Morte de Camila Amado, que também esteve presente na versão da TV Globo de Éramos Seis, entre diversos outros personagens, Pega Pega, que ela também fez, enfim, O Puro do Gato. Camila Amado faleceu de câncer de pâncreas, e também de câncer faleceu o marido de Noêmia, na novela Sol de Verão, Zito, que é Nelson Xavier. Nelson Xavier faleceu com 75 anos, em 2016, e nos marcou muito como Norberto de Renascer, em 93, Lampião, na minissérie Lampião e Maria Bonita, Bonitão, em O Pagador de Promessas, também Riacho Doce, Pedra Sob Pedra, A Favorita, Babilônia, América, Senhora do Destino, Estrela Guia, um ator muito talentoso. Chico Xavier, ele também interpretou, faz muita falta também o Nelson Xavier. Outra perda do elenco da novela Sol de Verão é Elber Rangel, que faleceu em 2005, com 60 anos, interpretava o marido da Flora, chamado Germano. Elber Rangel participou mais de trabalhos em cinema do que na televisão. Na televisão, ele esteve presente também em Lampião e Maria Bonita, no papel de um jornalista, se eu não estou equivocado. A televisão foi figura mais bissexta, mas fez alguns filmes e depois se retirou da carreira artística. Ele teve câncer no fígado e foi a causa do seu falecimento. O irmão de Germano na novela, marido da Raquel, nós também já perdemos, que era o Virgílio. Cécile Thierry. Cécile Thierry, ele morreu em 2020, com 77 anos, e a causa da morte dele foram complicações do mal de Parkinson. Cécile Thierry foi figura de muito destaque em novelas como Top Model, A Próxima Vítima, foi diretor de Sassaricando e Araponga e como ator, brilhou também, além dessas que eu citei, em Duas Vidas. Um ator que realmente ficou muito característico, né? E talvez o papel mais lembrado dele, embora esses outros todos sejam, além do grande assassino de A Próxima Vítima, seja o Mário Liberato em Roda de Fogo. Cécile Thierry, claro, filho de Tonya Carrero, lembrado muito por isso também. Duzi Nakarati, em 2009, ela faleceu com 76 anos, vivia a Madalena na novela Sol de Verão, esteve em outras novelas como Cambalacho e Negócio da China. Foi uma atriz que sempre fez mais teatro do que televisão, mas também marcou sua presença junto ao público de novelas, né? A causa da morte de Duzi Nakarati foi uma parada cardíaca. E, encerrando aqui o nosso Em Memória sobre Sol de Verão, a atriz Tânia Scher, que vivia a personagem Lola, que disputava o Heitor com a Raquel, né? A gente pode definir assim. Tânia Scher participou de O Homem que deve morrer de Anos Dourados, de Corpo a Corpo, de A Viagem, era a mãe do Theo, A Dona Josefa. Isso pra citar apenas alguns dos momentos da carreira dela, né? A próxima vítima ela fez uma participação também com a mãe do Diego, que era o Marcos Frota. Tânia Scher nos deixou jovem ainda com 62 anos somente, 61, 62 incompletos, né? Em 2008. Ela sofreu de insuficiência respiratória e problemas no fígado. Sol de Verão, ainda que em poucos capítulos que foram preservados, né? Nesses mais de 40 anos, agora está no Globoplay. Podemos matar a saudade desses artistas, dos outros que estão na novela, né? Carla Camurati, Miguel Falabella, Débora Bloch, Mário Gomes, enfim. E o In Memória na semana que vem está de volta. Um abraço para você e obrigado pela sua audiência. Tchau.